Olá, boa noite. Queria agradecer muitíssimo a presença de cada um e cada uma aqui nessa noite de segunda-feira. Eu sou Renata Miele, sou secretária-geral do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Tararé. Que aqui, junto com Joaquim Palhares, do Fórum 21 e da Carta Maior, estamos promovendo o debate desta noite, que é a Mídia e o Ovo da Serpente, que será o lançamento do livro do Roberto Amaral, A Serpente Sem Casca, da Crise e a Frente Popular. Para participar desse debate, nós também convidamos o ex-governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro, e a deputada federal, Luciana Santos, do PCdoB de Pernambuco. Então, eu gostaria muito de agradecer, primeiramente, a presença de todos vocês aqui. Queria passar aqui, rapidamente, a palavra para o Palhares, que também vai, co-promotor desse debate, que também vai fazer um agradecimento. Bem, a iniciativa do Barão de Tararé é muito oportuna, e o Fórum 21 agradece o convite para, em conjunto com o Barão de Tararé, promover esta atividade. É totalmente dispensável qualquer referência ao sociólogo, ao cientista político Roberto Amaral. Eu capturei uma frase de tantas que o Roberto construiu na vida até aqui, que eu acho que coloca muito bem o motivo pelo qual ele escreveu esse livro e o título dele também. A frase diz assim, ó. O Brasil está assistindo ao crescimento de uma onda conservadora e autoritária, decunho fascista, que pode lançar o país em um grave retrocesso político, econômico e social nos próximos anos. Toda vez que o país se deixou dominar pelo pensamento de direita, acabou sendo tomado pelos valores do autoritarismo, que vem das raízes carrocatas das nossas chamadas elites preguiçosas, incultas e profundamente perversas. Este é o fundamento do livro do nosso querido Roberto Amaral. Então, companheiros e companheiras, queria dizer que o nosso debate está sendo transmitido ao vivo pela Fundação Perseu Abramo. Então, o pessoal aí que quiser compartilhar, twitter, colocar no Facebook, também está na página do Barão de Tararé. E queria, então, já de imediato, convidar para fazer parte aqui da mesa o dirigente do PSB e autor do livro A Serpente Sem Casca, da Crise à Frente Popular, Roberto Amaral, o ex-governador do Rio Grande do Sul, nosso companheiro Tarso Genro. Antes de passar aqui a palavra para o Roberto Amaral, queria fazer uma breve propaganda de alguns outros eventos que a gente vai promover aqui no Barão de Tararé. Um já é amanhã, que é o debate futebol na TV de quem são os direitos, que também vai ser o lançamento do livro do jornalista Emanuel Leite Júnior, que trata sobre as cotas de TV no Brasil. O Barão de Tararé lançou há mais ou menos um mês um coletivo mídia e futebol. E nós temos desenvolvido a campanha Jogo às 10 da Noite Não, que tem aí tido um grande sucesso e uma grande adesão por parte das torcidas organizadas e por parte de amplos setores aí da sociedade, que tem o objetivo de buscar sensibilizar outros atores sociais para a agenda da luta pela democratização dos meios de comunicação. Na Argentina, o futebol foi um dos grandes motes que mobilizaram a sociedade para que eles tivessem, para que eles alcançassem lá a aprovação da lei dos meios. Então, o Barão está promovendo amanhã esse debate, também vai ser transmitido ao vivo. E eu queria, então, deixar o convite para que vocês acompanhem também essa iniciativa. E no dia 14 de outubro, nós faremos o lançamento do livro do jornalista Paulo Henrique Amorim, aqui no Barão de Tararé, O Quarto Poder, para participar desse debate. Além do Paulo Henrique, claro, estará o jornalista Minucarta. E a semana do dia 14 ao dia 21 de outubro marcam as comemorações da Semana de Luta pela Democratização dos Meios de Comunicação no Brasil. O Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, do qual nós também participamos, eu também sou secretária do FNDC, vai promover uma série de eventos e atividades em todo o Brasil para marcar a luta pela democratização da comunicação com coleta de assinaturas para o Projeto de Lei de Iniciativa Popular da Mídia Democrática. Também vocês podem acompanhar um pouco mais dessa agenda no site do Barão de Tararé, onde também podem acompanhar os que não estão aqui a transmissão ao vivo, www.barãoditararé.org.br. Feitas devidas, o devido merchandising, eu queria, então, agradecer aqui a presença da Luciana, do Roberto e do ex-governador Tarso Genro, e passar de imediato a palavra para o autor do nosso livro e razão do nosso debate de hoje, Roberto Amaral. Muito obrigada. Boa noite, muito obrigado. Muito obrigado aos... Sendo Estudos do Barão de Tararé, muito obrigado ao Fórum 21, muito obrigado ao Perseu Abramo que está transmitindo este ato, muito obrigado aos que estão presentes, muito obrigado aos que estão nos ouvindo, aos que vão nos ouvir, e muitíssimo obrigado à Luciana e ao Tarso. Quando o Miro me convidou, ele me disse que eu falaria em último lugar e que eu teria mais ou menos 45 minutos, uma hora. eu, então, fiz esse roteiro. Quando eu chego aqui, ele me disse que eu falaria em primeiro lugar e que teria algo como 15 minutos. Como eu já tinha organizado mais ou menos as ideias, eu vou dizer o que eu ia dizer, rápido, correndo, falando bem rápido. Brincadeira à parte, a leitura que o Palhares fez me inspirou. Eu estava pensando em começar, propondo uma discussão sobre a conjuntura, mas ele me remete à questão que hoje mais me preocupa, que mais me mobiliza, que é o ovo da serpente, que é por onde eu pretendia terminar. Nós estamos vivendo uma crise gravíssima. É uma crise política profunda. Crise da qual o sofrimento da presidente Dilma, a angústia do nosso governo, a ingovernabilidade que nos envolve a todos, constitui apenas um aspecto que eu gostaria que fosse o mais profundo e o mais grave, mas eu desconfio que não é. Ele é um ponto, é um ponto referencial da crise, mas, costumeiramente, a direita anuncia um alvo e nós todos nos dirigimos para aquele alvo, ela atira em outro sujeito. E, normalmente, nós, a esquerda, historicamente, caírem em segundo. Foi assim nos anos 20 e 30, na Alemanha, quando nós, os comunistas de então, entendíamos que o nosso adversário era a social-democracia, que era a quem nós deveríamos combater, e que Hitler agudizaria de tal forma a questão social da Alemanha que o regime, que a revolução cairia no nosso colo de graça. Contemporaneamente, na Itália, os liberais pensavam, entendiam que o adversário deles eram os comunistas, e que Mussolini, no governo, nos destruiria, destruiria os comunistas, e então o regime cairia de malbejada nos braços deles. deu, nos dois casos, no que deu. Nós todos sabemos, aprendemos isso do curso primário, nas nossas organizações, que a história não se repete. Mas acontece que no mundo e no Brasil ela é recorrente. No Brasil, em 54, a direita, o processo de tomada do poder, ou de cerco e tentativa de adquiramento da esquerda, os métodos e as ações da direita se repetem como seguisse o manual, item por item. Em 54, a direita convenceu a classe média e os liberais que o grande adversário do Brasil, do mundo, era o governo Vargas, porque era um governo corrupto. E para livrar o Brasil de uma corrupção que, aliás, nunca existiu, o Mar de Lama, que era do tamanho das armas atômicas do... meu nome era Sádico, o CI do Iraque, os liberais brasileiros foram para a campanha pela deposição de Getúlio Vargas. E sabe quem estava, me desculpe, os companheiros, eu estou também fazendo autocrítica, e sabe quem estava ao lado do Clube da Lanterna, que estava ao lado da UDN, que estava ao lado do Carlos Lacerda, pedindo a renúncia de Vargas, nós, os comunistas. No dia do enterro de Vargas, a tribuna da imprensa, o jornal de Lacerda, foi empastelada, mas a voz operária também foi. Os caminhões da voz operária foram empastelados ao lado dos caminhões das organizações do Globo. Já naquela época, para nós nos aproximarmos de um tema muito próximo desta casa, o quadro de comunicação no Brasil era o de hoje. Mutatis, mutantes. Nós tínhamos, então, a Veja, e tínhamos, então, a Rede Globo, que se chamava, naquele momento, de Diários e Rádios Associados. E todos os jornais, o Estadão, daqui como sempre, naquela época, a Folha não optava, era irrelevante. Mas o Estadão, o Diário de São Paulo, o Jornal do Brasil, o Correio da Manhã, todos os jornais do Brasil e a Rede Associada faziam campanha contra Vargas. Alguma similância com o quadro de hoje? Há uma diferença que vai ser um diferencial para 61 e 64. Naquele Brasil, era o momento dos pronunciamentos militares. E os militares eram um poder erga república, ao qual os demais poderes se subordinavam. Hoje, eles estão calados. é o único diferencial daquela quadra para a quadra de hoje. Em 64, o cantochão foi o mesmo. Precisava, a direita dizia que o adversário era Jango e que precisava derrubar o Jango para salvar a república e a constituição e a corrupção. De novo, os liberais entraram nessa farsa, de novo, a classe média, de novo, a unanimidade dos jornais brasileiros. Já aí, existia televisão e, de novo, o alvo era outro. em 54, o alvo era o mar de lama de Vargas. O alvo era a emergência das massas. O alvo era a nacionalização do petróleo. O alvo era lutar ao Brasil condições estratégicas de se desenvolver. Em 64, anunciando a defesa da democracia e da constituição, a primeira coisa que a direita fez foi implantar a ditadura. Hoje, ela diz que o seu adversário é a Dilma. Não creio nisso. Derrotada a Dilma, eu estou me recordando agora de um famoso poema de Brecht que todo mundo conhece. Derrotada a Dilma, virá o Lula. Derrotada o Lula, virá o PT. E os que estão hoje no nosso campo festejando a tentativa de aniquilamento do PT, festejem rapidamente, porque brevemente nada a mais terão para festejar. Porque o grande alvo, o cerco de aniquilamento é da esquerda brasileira. Não só da esquerda partidária, mas da esquerda como movimento. por isto, nós precisamos saber a diferença entre tática e estratégia. eu sei que esse discurso nos deve estar mobilizando, mas ele me mobiliza muito, porque eu estou militando com toda a energia que eu tenho na construção da Frente Brasil Popular. e vou me referir a ela já. Mas mesmo entre nós há uma discussão que parece que seja uma discussão superficial, adjetiva, mas eu tenho cá comigo que é uma divergência de essência. Há companheiros que dizem que é impossível defender o governo Dilma, que com todos os seus defeitos é o nosso governo. Nós, as suas consequências mais pesam sobre nós, mais pesam sobre este governo, as consequências de erros que não foram cometidos por ele. Fala-se muito nos erros e nós afirmamos isto aqui fala-se muito dos erros, do erro de essência, do erro estrutural do programa de do programa do reajuste e nós temos outro programa para oferecer. Nós participamos hoje com o Fórum 21 do lançamento de um estudo profundo alternativo. Se culpa Dilma por isto, mas não se diz que a Dilma carrega consigo os erros insuportáveis éticos do PT, que são esses erros morais e éticos que estão na base do nosso desencontro com a sociedade. eu queria aqui fazer um parênteses sem permitido uma tentativa de teorização sobre o socialismo e a ética socialista. Durante muito tempo, nós, nós os que fomos de uma determinada escola, sempre dissemos que o socialismo era o caminho mais rápido para a construção da felicidade econômica. o desenvolvimento rápido da União Soviética e dos países socialistas era o atributo que nós tornituávamos por todo canto. Isso não tem menor importância na ética socialista. Socialista não tem que discutir se o seu projeto econômico é mais eficiente ou se o capitalismo é mais eficiente. Qual que produz mais riqueza? dói de barato que seja o capitalismo. O que nos distingue e por isso o socialismo é antes de tudo o humanismo é um quadro de valores. Um quadro de valores éticos. Um quadro de valores éticos. É por uma questão de valor que nós temos uma contradição incurável com o capitalismo. A nossa diferença é ética. É que nós não aceitamos a exploração do homem pelo homem. Ainda que ela leva ao desenvolvimento mais rápido. O que nos separa é a mais-valia. Mas não é só a mais-valia. É uma forma de enfrentar a sociedade. É uma forma de lidar com o poder público. É uma forma de lidar com a coisa pública. É uma forma de lidar com o trabalho. É a lealdade com o trabalho. Ou seja, nada daquilo que está estampado nos jornais e que diga respeito a Bersalão, Lava Jato e Quejandos. A nossa crise não é só um desdobramento da crise de 89. Não é só uma consequência da autodestruição da União soviética e da derrubada do mundo de Bali. Nós temos uma contribuição. Uma contribuição gravíssima e enquanto nós não fizermos autocrítica do que foram esses atos e de suas consequências para o progresso social brasileiro, nós estaremos sempre em dificuldade de dialogar com as massas. Eu me desviei um pouco, é verdade, mas o que eu queria dizer é que mais grave é que se discute se é possível em alguns meios da esquerda brasileira se é possível defender o governo e nós temos que defendê-lo se é possível defender o governo se ele não mudar se é possível defender se ele não mudar o reajuste eu digo o contrário e é isso que eu queria discutir aqui se nós queremos um novo programa econômico precisamos fortalecer o governo que não pode o governo ficar diante do paradoxo da direita e o paradoxo da esquerda a direita diz nós te apoiamos se você separar das suas bases e nós dizemos se você não mudar o governo nós não te apoiamos e no congresso que tem 513 parlamentares nós dizemos que ela não tem que negociar quando ela precisa de 120 200 votos para não ter impeachment agredado porque o impeachment será agredado ou não lá na contingência do nosso presidencialismo de coalizão que faz com que a Dilma tenha 54 milhões de votos e dá menos de 60 diputados ao PT no colégio de 513 qual a alternativa a esse governo somos nós nas ruas não pense o governo que nas negociações baratas da pequena política ele vai conseguir sustentação se nós não nos mobilizarmos se nós eu comentava com travas nós estamos fazendo ao contrário a política leninista são dois passos atrás para dar uma frente enquanto a gente vai dar o passo a frente a gente tropeça a política de recuo levará a rendição só há uma forma da direita recuar ela se convencer de que o preço vai ser muito alto de que ela vai encontrar resistência que não vai ser o outro passeio como 64 mas não era exatamente sobre isso que eu queria falar eu queria falar sobre a frente e sobre o ovo da serpente que aliás não é o ovo da serpente a serpente sem casca mas a serpente sem casca é uma metáfora em cima de outra metáfora a metáfora do é uma reconstrução histórica é uma lição de ciência política melhor melhor do que isso é o que eu tenho não é o que eu falei não eu pensei que era o que eu tinha falado o o o o o a chegada do nazismo ele chega de leve como todo movimento social social é como um cupim ele está comendo a mesa da gente como a gente tá usando a mesa não ouve ele comendo ruído a gente tá tudo em paz num dia A gente se senta, põe o cotovelo na mesa e ela cai O nazismo não nasceu no holocausto Nem nasceu no incêndio do parlamento Ele já estava maduro naquele momento E nasce devagar Com as primeiras camisas pretas Os primeiros ataques As primeiras agressões aos primeiros estédiles As primeiras ofensas aos primeiros ministros visitando o sírio libanês As primeiras ofensas dos restaurantes E assim vai não crescendo E a gente vai recuando Quando a gente menos espera, não tem mais para onde recuar Por que ovo da serpente? Porque ovo da serpente não tem casca Ela é uma fibra tão leve, tão fina Que a gente vê o conteúdo O que eu estou querendo dizer É que eu estou vendo o embrião da serpente Não é ainda a serpente Mas é o embrião Porque a serpente não nasce serpente Ela começa como embrião Está diante de nós Matar esse embrião Amanhã conviver com ele E nunca mais poder reclamar Quando a serpente picar o nosso calcanhar Há um movimento Eu queria falar da Frente Brasil Popular É uma frente Que se propõe ampla No sentido que ela não é esquerdista É uma frente partidária Mas que não Não é dirigida por partido Nem fundada por partidos Mas que está aberta aos partidos A sua base A sua sustentação É a esquerda São militantes da esquerda Partidos de esquerda Mas ela tem que estar aberta A todo pensamento Que conosco comungar Na defesa da democracia e do regime Portanto Estamos abertos aos liberais Aos progressistas Aos democratas De forma geral Ela é popular No sentido que ela Nasce de baixo para cima Ela nasce dos movimentos sociais E ela é nacional Do ponto de vista Não apenas da sua abrangência Mas Porque ela nasce Com o compromisso Da defesa da soberania Da defesa do país Por fim Eu queria dizer Que eu defendo Nesse livrinho Algumas teses Algumas mais ou menos Expostas aqui Não tenho nenhum prazer Em ver essas teses confirmadas Serei um autor felicíssimo Se todas as minhas teses Todas as coisas que eu estou vendo ali Se mostraram irreais Que tudo falso Eu torço Para que tudo O que está aí Seja falso Seja irreal Seja uma maluquice minha E eu não escrevi Eu não sou cientista político Não sou sociólogo Nem pretendo Nenhum desses voos Eu escrevi Como puro e simples Militante Pensando vaidosamente Que estava cumprindo Um papel de militante Muito obrigado Obrigada Roberto Amaral Antes de passar Para o Tarso Genro Eu queria Na confusão Dos problemas técnicos Eu queria Primeiro dizer Que aqui Junto comigo na mesa Eu tenho a Maria Alice Também do Barão de Tararé Aqui Para ajudar A conduzir os trabalhos E fazer um registro Que eu acho Que nos marcos De toda essa discussão Que nós estamos fazendo Da crise política Econômica Que o Brasil Atravessa Nós temos Uma ofensiva Da direita Em todos os campos E aí Eu queria registrar Que hoje É o dia de luta Em defesa Do direito Das mulheres Pela legalização Do aborto E contra O projeto De lei 5069 Barra 13 Que inclusive Proíbe Os médicos De darem atendimento As mulheres Que Fizeram Procedimentos De interrupção Da gravidez Então Numa verdadeira Afronta A direitos Das mulheres E direitos Da sociedade brasileira Como que também Nós vimos Semana passada Com a aprovação Daquela aberração Do estatuto da família Então Nesse contexto Que nós estamos Também aqui hoje Eu queria aqui Também então A pedido Da Raquel Moreno Uma feminista E histórica Do movimento De mulheres Dizer que Pelo direito Das mulheres Contra O PL 5069 Barra 13 Boa noite Queridas companheiras E companheiros É um prazer Estar aqui Com vocês Saudar A nossa querida Presidenta Luciana Pessoa que eu Admiro muito E que veio assumir A presidência Do nosso Partido Comunista Do Brasil Saudação Ao companheiro Amaral Que eu tenho Compartilhado Um conjunto De articulações De movimentações Defendendo Uma estratégia De futuro Que está composta Em cima Desta visão De um novo Tipo de Frente política No futuro Uma nova coalizão Para que a gente Possa Conectar De tudo Determinado Programa Do governo No futuro Mais dependendo De uma articulação Congressual Dentro do sistema Falido Que puxa Qualquer governo Puxa Uma posição Sempre conservadora Sempre de recuo Sempre de Para sobreviver Inclusive De composição E de articulação Até com o capital Financeiro Global E eu queria Dar uma Contribuição Para reflexão Também Bastante Sintética Quando colocar Essas preocupações Do Amaral Situando-as Em que fase Nós encontramos Hoje No desenvolvimento Capitalista Mundial E como é que Isso reflexa Na política Nas nossas tarefas Cotidianas Sabemos que Hoje Existe um processo De direitização Aqui na América Latina Esse processo De direitização Ele vem sendo Consolidado na Europa De eleição Em eleição Agora mesmo Nós estamos Observando Na Espanha Teve aquele Enorme Ascenso Do Podemos E depois Começa o Podemos Perder pontos Cair O Partido Popular Começa a reagir O Partido Socialista Estagnado Na Grécia O heroísmo Político Da esquerda grega Resistiu Até onde pôde Teve que recuar E agora Está compondo Um novo governo Para tentar Continuar Essa resistência Mas o cerco É feroz É brutal O cerco Do sistema Do capital Em geral Para qualquer Experiência democrática Mais ousada Não é um cerco Ao socialismo É um cerco A democracia Como disse bem O Amaral Aqui na sua exposição Eu acho que tem Uma tendência Que a gente tem Que procurar Localizar A tendência A tendência ainda Não realizada De forma integral Mas parcialmente Realizada Que a gente tem Que prestar atenção Para verificar Como Que é mais adequado Nós disputarmos Hegemonia E quais são os elementos Que nós temos Que trazer Para a política Para essa disputa De hegemonia Na atual sociedade De classes Que é uma sociedade Que fragmentou Fragmentou A classe trabalhadora Fragmentou Os extratos Superiores Da burguesia Fragmentou A classe média Criou Uma classe média Superior Potente E criou Uma base Começa a criar Uma base De massas Para o fascismo Essa base De massas Para o fascismo Ela está Localizada Nos extratos Superiores Da classe média Alta E alguns Extratos Do lumpen Que é residual Hoje no Brasil Mas que ainda existe E que Mesmo esses setores Que entraram Nas políticas sociais Do governo Eles não foram Não sofreram Um processo De renovação Da sua cultura Política De dependência E de dominação Então tem um processo Perverso em andamento E se percebe Como tendência Não estou dizendo Que está realizado Como tendência Também uma Superação De duas questões Que foram muito caras Ao movimento socialista E ao movimento comunista Em geral Que é A questão Do fora E do dentro Nós tínhamos Até a década de 70 A fim da década de 70 Todas as concepções Que nós trabalhávamos Era o imperialismo E o seu suporte social interno Que colocava As classes populares Do outro lado E tínhamos também No decurso Desenvolvimento Da sociedade industrial Uma brutal Exploração Da força de trabalho De fora Para dentro Ou seja Surgia a classe operária Tradicional E O grande Gerenciamento Do capital industrial Fazia um processo De dominação Em cima Do movimento Sindical Pelego Em cima Das atrações Das políticas sociais Dos governos Que Domesticavam Esses movimentos Embora Sempre Tivesse ocorrido Uma resistência Muito forte Da classe trabalhadora Em diversos momentos Mas esse fora E o dentro Ele tem a ver Com a mudança Que tem nos padrões Tecnológicos Hoje De socialidade E de produção Hoje Há uma grande Tendência Altamente Tendência Em Não permitir A separação Do tempo De lazer Com o tempo De trabalho Isto é muito grave Para o movimento Socialista O movimento Socialista Ele sempre construiu E a social Democracia De esquerda Construiu A sua cultura Sua ideologia Os seus programas O seu convite Público No tempo De lazer Conquistado A partir Da luta Pela redução Da jornada De trabalho Isso começa Né Essa Essa Dominação De fora Para dentro Que permitia Essas conquistas Começa A ser sucateado Né Hoje a pessoa Pode estar Com o seu corpo Inteiro Com o seu dia Inteiro Com o seu horário Inteiro Ao mesmo tempo No lazer E ao mesmo tempo Trabalhando Né E predominantemente Trabalhando Predominantemente A disposição Deste novo processo De dominação É claro Que isso aí Não abrangeu A totalidade Da força Mas é uma tendência Real Principalmente Dos setores Assalariados De renda baixa Na área Dos serviços Que tem hoje Uma grande importância A segunda Questão É que o dentro E o fora Também Da dominação Imperial Houve uma Modificação Há uma subsunção Do fora Para o dentro Ou seja Hoje é impossível Distinguir O que são Vertentes De desenvolvimento Do capitalismo Nacional Do capitalismo Global Multinacional Por que que não há mais Essa separação Porque há um domínio Absoluto Pleno Do capital financeiro Sobre os processos De produção Na totalidade Qual é a consequência Disso A consequência É que o dentro E o fora Já não se expressam Mais De maneira Tão clara Como antes Então toda a questão Local Toda a questão Regional Toda a questão Nacional É ao mesmo tempo Nacional Regional E global Ao mesmo tempo Não tem nenhuma Questão importante Hoje Econômica No país Que não seja Ao mesmo tempo Nacional E global Regional E global Desde o Financiamento Para programas Sociais Até obviamente A taxa de juros Que é o que comanda Todo esse processo É uma forma De regulação Econômica Que as classes Dominantes Fazem E que organizam A economia A partir Dessa Das necessidades De extorsão Da extorsão Que vem do capital Financeiro global Então O que me parece Que é consequência Disso É que existe Uma captura Da política Pela economia Financeira Não tem nenhuma Categoria da política Hoje Que você possa pensar Sem que não seja Brutalmente Impugnado Pela Pela grande Mídia Impugnado Pela Direita acadêmica Forte Se você pensa Politicamente Como nós pensamos Hoje Na apresentação Do programa Da Frente Brasil Popular Tem que ter uma reação Política Para apresentar Uma proposta Amanhã Os jornais Estarão cheios E as classes médias Estarão todas informadas Que foi apresentado Um problema impossível Porque isso aí Bate contra A dominação Do capital financeiro E gera O desequilíbrio Macroeconômico Então Essa Captura Da política Pela economia financeira É um elemento Gravíssimo Do projeto Democrático Que nós estamos Hoje Desafiando A dar continuidade A ele De outra parte Há um outro fenômeno Também Que é um fenômeno Gravíssimo Que é a captura Do Estado E portanto Do direito Pelo capital financeiro As grandes decisões Que se dão Nos tribunais Hoje Que versam Sobre questões fiscais Que versam Sobre questão Da dívida pública Que versam Sobre questão Dos bancos Se demonstram Que O Estado De direito E a sua Grande jurisprudência Que organiza O Estado De direito Também capturado Pelo capital financeiro Isso começou Vocês devem estar lembrados Há muito tempo Quando nós conseguimos Colocar na Constituição O que era uma heresia Econômica Mas era uma heresia financeira Mas era um sinal político Que os juros Iam ser 1% Ao mês Isso aí foi destruído Normativamente E hoje As grandes decisões Do Supremo Que Versam Por exemplo Sobre dívida pública Que não é a dívida Com o setor financeiro Essas decisões São relativizadas Para preservar O pagamento Da dívida pública E não Instabilizar Macrofinanceiramente O país Então Essa captura Do Estado Pelo capital financeiro Também não é um fenômeno local É um fenômeno Global Hoje não tem Nenhum Estado Que possa exercer A sua soberania Política Sem levar em consideração Quais são as determinações Dos bancos centrais No caso da Europa Do banco central europeu Leia esse banco central alemão No caso do Brasil Banco central brasileiro E comando Que recebem O banco central Das agências de risco Então isso é Isso socava Isso destrói Por dentro O Estado de Direito E relativiza Os direitos fundamentais Ao mesmo tempo Que também reduz O potencial político Decisório Dos governos Como estamos vendo No nosso governo Nesse momento Inclusive E que nós devemos Não só Defendê-lo Como preservar O seu direito A governar De maneira plena Contra o golpismo paraguaio Que anda nos rondando Mas O que que sobrepaira Em todo esse processo aí O que que Como é que se expressa isso Como fenômeno Macropolítico No Brasil É que Os partidos As organizações sociais Os organismos de massa As movimentações Que produzem Política Enfrentam hoje Uma outra captura Que é a captura Que a mídia fez Da cultura política Do país E a partir Dessa captura Ela regula Inclusive A natureza A profundidade E o conteúdo Das discussões Ela processa A grande mídia Processa As categorias Da política A partir Dos seus compromissos Que tem Com a rigidez financeira Que eles chamam Com a estabilidade financeira Os compromissos Que são o cenário internacional Jogando Politicamente Sempre com as informações Que vem Das agências de risco Que como se sabe São Organizos privados Que trabalham Os conceitos A respeitar Saúde financeira Ou não Dos países A partir Dos interesses Dos seus Devedores Dos seus credores Dos seus países Credores E dos seus agentes Privados Credores Esse quadro É um quadro Amplamente desfavorável Para a esquerda E o nosso O nosso O nosso desafio É um desafio Pesadíssimo Porque Nós na verdade Não conseguimos Criar Uma base Criar um bloco De classes Um bloco social E político De classes Que se articulasse Em torno De um programa E que pudesse Fazer um enfrentamento Com essa situação De uma parte E de outra parte Não tocamos No monopólio De produção Da cultura política Do país Que está nas mãos Da mídia oligopólica Então Nós estamos Remando contra a maré Nós estamos Numa situação Desfavorável Para esse enfrentamento E eu acho Que esse enfrentamento Tem que ser pensado Sim no cotidiano Com as movimentações Com os blogs Com as redes alternativas Com as mobilizações sociais De maneira horizontal Mas nós temos que pensar Também Já No futuro E pensar no futuro Na minha opinião Significa o seguinte Esse tipo de coalizão E frente política Que deu Eu vejo Essa coalizão Ele ainda Resiste Num próximo período Ou ele está Se dissolvendo Em função Dessas contradições Mesmo Que eu estou colocando Eu na minha opinião Ele já está Dissolvido A medida que nós Temos no governo Isso não quer dizer Que nós temos Que expulsar O PMDB Do governo Hoje Porque Isso significaria Decretar o impeachment Mas nós temos Que pensar Já a partir De 16 E pensar E pensar agora Qual é o tipo De coalizão E de frente Que vai Obrigar os partidos A se mover Em torno De um novo programa Obrigar No sentido De alertar Os partidos Todos eles Que pelo menos Aqui eu falo Pelo meu partido Perdeu Muito Da sua capacidade De produção Teórica Doutrinária E política Nesse período Em função De todos Esses acontecimentos Que nós estamos Presenciando E isso significa Pensar Não só Frações E classes Que vão compor Localizar No cenário Da política Como essas frações E classes Se movem Através dos sujeitos Políticos Que as representam E começar a costurar Um novo programa E é um programa De enfrentamento Com o domínio Do capital financeiro Sobre a vida pública E sobre o Estado Eu acho que Eu não sou Da visão Que andou passando Por determinados Companheiros De setores Mais Aparentemente Radicais Da esquerda Que o Tsipras Por exemplo Foi derrotado Eu não sou Dessa opinião Eu acho Que ele conseguiu Um empate estratégico A medida Que ele não deixou Destruir a soberania Política Submetendo Inclusive A um plebiscito Que foi Arduamente disputado Quando A sua capacidade De resistência Estava esgotada Qual é o próximo Capítulo Eu Obviamente Nenhum de nós Tem condições De prever Mas um dia Nós vamos Ter que ter Um Tsipras Aqui no Brasil Para fazer Esse enfrentamento É um enfrentamento Que se dá Dentro da democracia Que se dá Com articulação horizontal Com outros países Que se dá Com a relação Com os BRICS Que se dá Com uma reforma De Estado Que se dá Com a democratização Das decisões públicas Que se dá Com a reforma política Que é um elenco De questões Que estão embutidas Estão integradas Nesse movimento De resistência E de avanço Que nós temos Que desenvolver Para o Estado De direito No Brasil E para a nossa Democracia Isso é Obrigada Tarso Queria antes De passar aqui Para a Luciana Dar dois recados O primeiro O primeiro É que Nós temos Barão de Tararé Aqui Coração de mãe Estamos todo mundo Calor humano Pelo que eu contei Nós temos quase 100 pessoas Aqui na sede do Barão E temos mais De 600 Acompanhando ao vivo Então acho que O advento Das novas tecnologias Também ajuda A gente a Expandir os horizontes Daquilo que a gente Está debatendo aqui hoje E para 600 pessoas Ou mais Na última contagem Não sei exatamente Que estão nos assistindo Eu queria pedir Desculpas E um pouco de paciência Porque aqui no início Do debate Nós tivemos um probleminha Técnico Exatamente com o áudio E o pessoal Está dizendo Que o áudio Está cheando um pouco Mas também dizendo Que isso não está Atrapalhando O acompanhamento Do debate Então Queria pedir desculpas Pela chiadeira Espero que vocês Continuem conosco E certamente Para o debate De amanhã Essa chiadeira Já estará resolvida Porque aqui A gente teve que Fazer um ajuste E então Com esse recado dado Queria já passar De imediato Aqui Para a deputada federal E presidente do PCdoB Luciana Santos Obrigada Gente Boa noite Quero Saudar Meu amigo Tasso Genro De tantas lutas Fomos prefeitos juntos Passamos De momentos Muito ricos No fórum social mundial Inesquecíveis E estamos aqui Nessa Nessa mesma trincheira De lutas Querendo construir Um país melhor Ministro da Ciência e Tecnologia Como pastor Ministro da Justiça Para saber Um dos elementos Importantes Para a política De ciência e tecnologia Para além De ser Ter sido presidente Do PSB Nacional Ter sido também Presidente do PSB Nacional E Com essas Afirmações Aqui Bastante Convente Convictas Do rumo Que nós Precisamos Seguir Na cidade Então na verdade Eu acho que a gente Está numa mesa Aqui de muitas Convergências E centrado Num só desafio De afirmar Um projeto À esquerda No país Acho que muito Foi dito Do que Explica Esse fenômeno Que nós estamos Vivendo hoje Um fenômeno De intolerância De uma luta Política Muito radicalizada E da necessidade De a gente Construir As saídas Entendendo Que isso Não é Uma crise Exclusiva Para o Partido dos Trabalhadores E para o PT Isso é uma crise Que compromete Um projeto Um projeto De país Compromete O PT A esquerda O governo Mas mais do que tudo Isso junto Um projeto Do Brasil O Brasil No nosso ponto De vista Ele teve Os processos De mudança E de transformação No Brasil Eles sempre Foram longos Eles sempre Foram tortuosos E sempre Foram graduais Nós nunca Tivemos momentos De grandes Rupturas No Brasil Elas sempre Foram saídas Em que Mesclaram O interesse Das classes Oprimidas Com o interesse Das elites Do determinado Momento Quando elas Não suportavam Mais Aquele estado De coisas A gente costuma Dizer que o Brasil Nos seus momentos De saltos Civilizacionais Que houve Acabou Portanto Por essa via Que a gente Costuma dizer Na linguagem De muitos Historiadores Sociólogos Da via Prussiana Que é essa via Que sempre Mesclou Que nunca Essas construções E essas saídas Até pela capacidade Política Que a elite Brasileira Sempre Sempre teve Então Se a gente For Assim Didaticamente Que a gente Fala isso Só por uma questão De se tornar Mais didático Mas a gente Poderia Didaticamente Dividir Em dois saltos Civilizacionais Um que vai Até a república E se a gente Olhar a história Da república Ela é História Completamente Tortuosa Complexa De altos e baixos De golpes De governos Mesmo Mesmo Na monarquia Cheio De Nuances E complexidade Que foi Determinando A marcha E o processo Histórico Basta Basta dizer Que a abolição Que foram Trezentos Anos De muita Luta Dos quilombolas Dos negros Dos oprimidos Mas que o desfecho Dela se deu Com a princesa Isabel Mesmo que a história Queira negar A luta Dos oprimidos Que foram Muitas Mas o desfecho Acabou sendo Esse A república Foi um golpe militar Por um marechal O marechal Deodoro Da Fonseca De tirar dentes Da luta De todos os Homens e mulheres Que lutaram Pela república Desde os tempos Da luta Contra a escravatura E os personagens Da história Aí sim É que você Aí sim É que é mais complexo No meu Pernambuco Tem um grande Libertário Que se chama Joaquim Nambuco Que ele era Um homem Que lutava Contra a escravatura No entanto Ele defendia a monarquia Ele era contra a república Porque achava Que O imperador Dom Pedro Era quem unificava O Brasil Aí você tem O Bernardo Veira de Melo Que era um homem Que lutava Pela Pela república Também Mas Ele Tinha Se persistisse O caminho Que ele queria Que era um caminho De separação Do país Nós não seríamos O país Que nós somos hoje E assim é Se você olhar Os homens Na história Você vai ver Que é sempre Muito Contraditório Pelas circunstâncias Pelas circunstâncias Objetivas Que a gente Vivia Num determinado momento O Getúlio Vargas O Getúlio Vargas É também Outro estudo De caso A quantidade De historiadores Que dividem As Que dividem As escolas Que analisam Aquele período histórico São muito São muito Contraditórias Também Há sempre Uma fase Até porque Teve uma fase O Getúlio Vargas Teve uma fase Por exemplo De alinhamento Com os nazifascistas Foi a esquerda Que tensionou Pressionou Para que ele Saísse do campo De lá E viesse Se posicionar Contra o nazismo E assim Foi feito E assim Ele passou A ter Essa Posição Mas se a gente Olhar Esse período histórico De 40 A 50 Foi o tempo Que a gente Considera Outro salto Civilizacional Porque foi o tempo Da construção Das bases Da industrialização Brasileira Da Petrobras Do BNDES E também Controverso Porque a base Siderúrgica Nacional Se deu Em função De pós-guerra De uma necessidade De expansão Do mercado E que acabou Vindo o Parque Siderúrgico Nacional E acabou Com o desfecho Que nós assistimos Que aqui Roberto Amaral Falou no início Que nós mesmos Comunistas Com aquele discurso Denista Aqueles Carlos Lacerda Não é que nós Nos movêssemos Por isso Mas era muito mais Por polêmicas Que nós tínhamos Desse período De compreensão E polêmica De erros Cometidos Sobre a liderança De Getúlio Mas Getúlio Foi vítima Desse tipo De aliança Que na verdade Não tinha nada a ver Do combate à corrupção Era um confronto Com o projeto De país Já dizia Um brasileiro Pernambucano Chamado É Agora fugiu o nome Sobrinho Que ele dizia o seguinte Que o Brasil Tem dois Tem dois Barbosa Lima Sobrinho Que tem dois tipos De projetos Um pelo Por Tiradentes E outro Por Joaquim Silveiro dos Reis E essa é a polêmica Que ainda Que são os projetos Que nós ainda Dividimos o país E Em 54 O desfecho Foi esse Do suicídio De Getúlio Que é como se fosse Assim Um despertar Geral Da explicação Daquele período histórico E da elucidação Por parte De amplos setores sociais Pelo conjunto Da obra Que significou Getúlio Das conquistas De CLT Das lutas Trabalhistas Muito marcantes Desse período E principalmente Dessa base industrial Que foi muito significativa Que por isso Foi um grande momento De inflexão Da história Em 61 Brizola Teve que reagir Para poder O João Goulart Assumir O governo Naquele período Aí tivemos 21 Com esse mesmo discurso De corrupção O DNI 21 anos De ditadura De período Didatorial Como é que foi O desfecho Do período Da ditadura Manifestação De rua Anistia Guerrilha Nós participamos Guerrilha urbana Guerrilha rural O PCdoB Participou Da guerrilha Do Araguaia Como forma De resistência A ditadura Teve todo tipo De movimento Depois a luta Pela anistia As manifestações De massa Tal Mas qual foi O desfecho Da ditadura Onde foi derrotado Em última instância Num colégio eleitoral Da ditadura Da própria ditadura É só para mostrar Do quanto essa luta Política Ela é complexa E como nós temos Que ter a capacidade De observar E ver A velha correlação De forças Em que fronte Em que circunstâncias Pode se dar a luta Mas sempre Com o objetivo E com a perspectiva De derrotar Os setores mais conservadores E a gente conseguir Levar adiante O que é que nós Venciamos hoje No mundo Nós vivenciamos Um período De defensiva Estratégica Isso desde Desde os tempos Em que se acabou Acabou a guerra fria Dos campos Dos campos socialistas E do campo Do capitalismo Porque As experiências Históricas Do socialismo Elas tiveram Foram experiências Com muitos erros E não com erro Ou seja O socialismo Viveu uma crise Do seu desenvolvimento Não da crise De perspectiva Mas da crise Do seu desenvolvimento E a partir daí A gente tem um momento De defensiva Estratégica Muito grande A vitória De Lula Se deu No momento De uma certa Defensiva Estratégica No mundo Em 2002 A América Latina Que tinha vindo Em uma boa posição A gente tinha ganho Na Venezuela Com Chaves Depois Logo depois Veio a gente Depois o Evo Morales Depois veio A Cristina Kirchner Michelle Bachelet Mas ali Era um movimento De defensiva Estratégica Que a gente Estava vivenciando No mundo E nós conseguimos Barrar a agenda neoliberal Fizemos um governo Com a distribuição De renda De inclusão social Só a questão Do mercado de consumo A gente tinha metade Dos brasileiros No mercado de consumo Hoje nós temos Dois terços Do mercado de consumo Que significa A população Do país Como Inglaterra França Alemanha Não é qualquer coisa Nós passamos De uma reserva De 37 bilhões Para 300 Nós tínhamos A dependência Exclusiva Do Fundo Monetário Internacional Mesmo por via Transversas Nós passamos De devedor Para credor Agora Só falta Pouco tempo Qual é o nosso Grande defeito Se me perguntasse Qual foi o grande Defeito Que nós tivemos Esse tempo todo Nós não fizemos Nenhuma reforma Estruturante No país E no que diz respeito Apesar da inclusão social Apesar da distribuição De renda Que é inevitável Do índice de higiene Do enfrentamento Da desigualdade Da desigualdade regional De retomar Alguns setores Dinâmicos Da economia De retomar A indústria naval De retomar Um monte De setor produtivo Nós Desde que Lula Se elegeu Exatamente por conta Da correlação De forças Lula Teve que fazer Uma carta aos brasileiros Quem não se lembra disso Para dizer que tinha Que cumprir os acordos Internacionais Do mercado financeiro O presidente Do Banco Central Foi Henrique Meirelles Um homem puro Do mercado E convicto Por quê? Por quê? Porque é um governo Em disputa É a correlação De forças Que estavam colocadas Para o momento E não é diferente Com Dilma Dilma também É um governo Em disputa Mas mesmo assim No primeiro Segundo ano Do governo Dilma Ela conseguiu Botar taxa de juros A sete e meio Vocês sabem Que ninguém faz isso Sem nutrir Ódio e insatisfação Do setor Rentista do país Mas eu voltando No que é que eu considero Que é um grande Nosso problema É que nós não fizemos Nenhuma reforma Democrática Do Estado brasileiro Nenhuma Nem reforma política Nem reforma Do judiciário Reforma dos meios De comunicação Que é um absurdo A concentração Dos meios de comunicação Então pode ter acontecido Milhares de avanços Na história brasileira Mas eles Querem reescrever A história Eles querem dizer Que é diferente E nós não temos Poder de fogo Nem que a gente Tivesse feito Uma reforma Dos meios de comunicação Ao menos Que a gente Tivesse fortalecido A comunicação pública No mínimo isso Isso é inaceitável Qual é a resultante A resultante É que mesmo aqueles Que viram sua renda Ser distribuída Que entraram Nas universidades Que foram 5 milhões Que vivenciaram O Pronatec Que é mais Um 7 E tantas conquistas Sociais importantes Que entraram No mercado de consumo Mesmo precariamente Porque a entrada No mercado de consumo Todos nós sabemos Que foi precária Mas nós não Não agregamos valor Ficamos dependentes Da base primária Da economia De commodities Quando commodities Não está bem A gente quebra A gente quebra não Mas a gente passa mal Como é agora o momento Com a queda Do preço das commodities Porque a nossa base primária É petróleo Agropecuária Minério Porque a gente Não conseguiu agregar valor Inovar tecnologicamente Até porque isso Também é um processo É mais longo Mas o mais grave De tudo Que eu considero É não ter politizado Porque nós não entramos Na reforma democrática Do Estado brasileiro Não fomos Para a disputa Das ideias A resultante É que os inseridos A chamada classe C Que na verdade São novos trabalhadores Quando se faz Qualquer pesquisa Qualitativa Nisso Ou mesmo quantitativa Não sei se vocês conhecem O Renato Meirelles Que faz a pesquisa Do Data Popular Ele faz tudo Muito Exatamente Nesse segmento social É impressionante As pesquisas Primeiro A quem você atribui As conquistas Que você teve A mim mesmo A meritocracia A quem você A mim mesmo Segundo A quem você atribui A minha mãe Que é também Uma coisa interessante Para as mulheres A minha mãe A segunda pessoa Que ele atribui Ou que ele chegou É a mãe dele Então esse negócio Da política de Estado Disso Daquilo Isso passou de longe Porque nós não fomos capazes De disputar De debater E de politizar Por isso gente Que eu aqui Já estou Já estou no fim Eu acho que não teve A devida percepção Do fenômeno Que nós vivemos Depois de tantos ganhos É óbvio que se você Tem ganhos A população quer mais Mas é natural As manifestações De junho Com todas as controvérsias Que possa ter De quase Dar explicação Daquele fenômeno Mas existe A unanimidade daquilo Aquilo é a expressão De uma crise De representatividade E de presença De mais Estado De melhores serviços Então houve uma contradição O cara na casa dele Começou a ter mais bens Desde A chamada Bens da linha branca Etc Mas os serviços Não conseguiram melhorar Porque isso também é tempo E o resultado É que eu acho Que a gente não teve A devida conclusão Do resultado da eleição Nós ganhamos a eleição Já na defensiva E agora mais Não era defensiva estratégica Agora já era defensiva tática Nós já ganhamos a eleição Numa radicalização E do crescimento Ou pelo menos De assumir Um pensamento conservador Que ele é latente Ele sempre existirá Na sociedade Mas ele teve A força De o vigor De se apresentar Nas ruas Como nunca Tinha assistido E com um grau De intolerância Que não é característica Do povo brasileiro Nós somos sim Preconceituosos Somos tudo isso Tivemos Fases da vida Da história da república De perversidade Como foi a escravatura Como era a figura Do capitão Do mato Como era um monte E os colonizadores Que extraíram Nossas riquezas Os índios Da forma como foram Isso tudo É extremamente perverso Mas na construção Da nossa nacionalidade Nós convivemos Com as diferenças Existe o preconceito Existe tudo isso Mas não a intolerância Que nós estamos assistindo hoje A forma violenta Agressiva Que aqui também Roberto se referiu Do cidadão Não poder frequentar As vias públicas Ou Pela intolerância Que se pratica No meio No meio da rua Isso é uma Grande derrota estratégica E nós não podemos permitir Porque isso é um Grande legado Da construção Da nossa nacionalidade Que nós não podemos permitir Por fim Que já acabou O mesmo meu tempo Eu Eu Penso isso Que também Já foi dito aqui Nós não Não podemos ter Diversar Num momento como esse Não podemos ter dúvida Num momento como esse A correlação de forças É muito diversa Para a gente Nós estamos sendo Ponto a ponto Eles que perderam a eleição Querem impor Uma agenda Que são deles Da receita neoliberal Para o país Daquela é mesma Para mudar a constituição Para mexer Nas obrigações Que são vinculadas A saúde A educação Que quer mexer Na privatização Essa é a receita A receita A alienação Dos bens Do patrimônio brasileiro Essa é a receita Que eles querem impor E nós temos Que garantir Que nas redes Nas ruas Na câmara Dos deputados Onde a gente tiver A gente fazer Essa luta política Que ela é Atroz E é Adversa Para a gente E nós temos Que afirmar Com muita força Fazer a crítica Política monetária As altas de juros Não podem Permanecer desse jeito Dizer que o ajuste Tem que ser Para andar de cima As contribuições Sobre lucro Taxação de fortunas A repatriação Das rendas Que foram para fora Do país Nós temos que fazer A luta de conteúdo Com muita força E com muita firmeza E convicção Agora nós não temos Dúvida Que isso passa Por defender O mandato de Dilma Porque isso é A defesa Da democracia brasileira Do contrário É a gente Tomar Uma pisa Ainda maior No retrocesso Que a gente já vem vendo É a gente Retroceder ainda mais É a gente Perder de feio Porque não haverá Alternativa à esquerda Se a gente perder Essa batalha Nós ganhamos Por 54 milhões De votos Para governar Por quatro anos E sem Se hoje não está bom Pior É sem a presidenta Dilma Porque aí Nós vamos ser Trucidados Por uma alternativa Pelo retrocesso Mais à direita Por isso que nós temos Que fazer esforço Para construir A frente mais ampla Disputando A hegemonia Do nosso pensamento Do nosso rumo Mas a Saída à esquerda A essa altura É ilusão A defesa da democracia A defesa Do Estado democrático De direito Isso é a defesa Do nosso projeto De país Por isso que nós estamos Aqui Firmes e convictos Desse rumo Desse caminho Porque A situação Podem ter certeza Minhas Colegas Meus amigos Camaradas Companheiros e companheiras É muito difícil E nós temos que ter A dimensão Da gravidade Da batalha Que a gente está vivendo Mas vamos vencer Porque se depender Da nossa força Nós vamos vencer Um beijo Obrigada Bom, gente O que a gente Queria propor Aqui Para vocês É uma dinâmica Da seguinte maneira Então Pedir ajuda Para de todos Nós vamos abrir Três blocos De perguntas Com cinco perguntas Em cada bloco Se sobrar Mas cada um É pergunta mesmo Dois minutinhos Um minutinho e meio A gente passa A mesa responde rápido Se a gente fizer isso Em meia hora A gente termina Mais meia hora De debate É justo? Se não tiver Quinze pessoas Para falar A gente Encerra antes Certo? E dá mais tempo Para vocês falar Eu acho interessante A conjuntura política Está complexa Não é tarde São oito e trinta E eu acho Que dá Para a gente Ir até As nove Horas Quero que a gente Tinha acertado Aqui com os nossos Convidados Ok? Então vamos lá Está aberta As inscrições Eu não vou saber O nome de todos Os companheiros E companheiras Meu nome é José Ivaldo Eu sou auditor fiscal Da Receita Federal Aposentado Não fale em nome Da Receita Federal Por favor Mas o ex-governador Citou a questão De que Mais cedo Ou mais tarde Nós nos defrontaremos A questão Que o governo grego Enfrentou E eu me lembrei Da questão Da dívida pública Brasileira Inclusive O governo De uma mente Dizendo que A dívida líquida É 37 38% Do PIB Brasileiro Mas não é Beira A 80% Da riqueza Nacional Do PIB Brasileiro Então o que o ex-governador Citou É muito real Então aí Então aí não é uma questão O grande câncer Da economia brasileira Quem mais Não vamos ter 15 pessoas E aí Bom Tem uma pergunta aqui Para o Tarso De um internauta Qual a estratégia De mobilização Da Frente Brasil Popular Uma gaúcha Conterrânea sua Manda pergunta Pelo WhatsApp Mais alguém aqui Do-lhe uma Do-lhe duas Não Pode fazer uma colocação Breve Em um minuto e meio Está Franqueada a palavra Para os presentes Então vamos lá A senhora se apresenta Por favor Boa noite Meu nome é Laís Machado Atualmente desempregada Mas eu sou uma educadora E eu queria assim dizer Eu acho que o Tarso Que ele falou Eu concordo em termos gerais Com a maior parte do que ele disse Mas eu acho que três questões Entre várias Que para mim Primeiro eu quero dizer assim Eu apoio o governo Dilma Com todas as críticas Eu tenho uma atitude de apoio Ao governo Dilma Mas eu acho que foram feitas Algumas coisas Ou deixaram de ser feitas Algumas coisas Que são fundamentais Eu acho que houve um isolamento Dos movimentos sociais Houve um distanciamento Dos movimentos sociais Que tinha sido sempre Onde nós nos apoiamos Era o nosso apoio Era o nosso suporte Era o que fazia Com que o outro lado Nos temesse Na verdade Eu acho que vem muito por aí Não Quer dizer Foram fechados E não foram abertos Canais de participação Para o movimento E a população Isso daí Eu acho que também Foi um grande erro Cometido E também não ocorreu Uma disputa Ideológica Com aqueles Que saíam Do estado de miséria E passavam A fazer parte Da formação De um novo tipo De classe média Como é chamado E aí facilitou Que eles Uma parcela Desse setor Começasse a ser Ganho Pela direita Então eu acho Que essas questões Quando a gente fala Por exemplo Na frente Eu quero saber A frente Ela vai Estar aberta Para indivíduos Ou só partidos Em movimento Hoje em dia Existem muitos indivíduos Que querem participar Então eu acho Que isso é uma questão Importante Para a gente Discutir aqui Nesse coletivo Boa noite Eu sou o Fernando Damasceno Sou jornalista Assessor da Fit Metal A minha dúvida Para os três Refere-se um pouco mais A essa formação E essa amplitude Da frente popular Queria ouvi-los A respeito Do papel De duas figuras De relevância Da política brasileira São a Marina Silva E o Ciro Gomes Os dois Com algum tipo De protagonismo Recente O Ciro indo Para o PDT E a Marina Conseguindo O registro oficial Da rede E com isso A gente está vendo A migração De dois deputados Do PCdoB Que estão indo para lá O Molon Do PT Que foi para lá O PSB A gente sabe Infelizmente A posição majoritária Que vem tendo Queria Ouvir um pouquinho Dos componentes Aqui da mesa O que pensar Dessas duas figuras Específicas Nesse momento Tão importante Bom Boa noite Mesa Maria Alice Renata Luciana Maral Tarso Genro Parabéns pelo Barão de Tare Pelo evento Meu nome é André Sou do Estante Da São Francisco Milito no coletivo Contraponto Do movimento estudantil E assim Duas colocações Básicas Qual que é a perspectiva Que vocês veem Na mesa Da crise fiscal Ser realmente Mudada A direção De quem vai Pagá-la Ou seja Do executivo Encampar Projetos Como o do senador Lindbergh Farias De taxação Dos dividendos E lucros Que já daria Mais do que Superávit primário Que é tão Anciado Pela fazenda Pro ano que vem De mandar PLs Pra taxação Das heranças De alterar A tributação Sobre o rentismo E Qual que é a perspectiva Na insonialidade disso A gente vai ter Essa atividade Do sábado Em todo o país Aqui em São Paulo Na Paulista Tarde E a gente vai botar Que saia Muita gente na rua Como já colocamos Várias vezes esse ano As organizações Tradicionais Entre as pessoas De esquerda Mostram que tem Poder de fogo Ainda Pra mobilizar Muita gente Mas qual que é O acúmulo disso Em Brasília Parece que as vezes A presidenta Tem ouvido os mocos A esses movimentos Parece que A composição Majoritária Do governo Tem ouvido os mocos A todos esses movimentos Que estão na rua E que há muito tempo Não vão tantas vezes Pra rua Com pautas Tão bem definidas Com pautas Tão bem claras E mesmo assim Nada Nada Nem de sinalização Não vamos dizer Nem de vitória Mas de sinalização Da presidenta Como houve Semana passada Pra não dizer Que não houve nada Soltou uma nota Falando que Minha Casa Minha Vida Ia manter O programa Depois que o MTST Botou um monte de gente Na rua Fez uma grande Imobilização nacional E aí Fazendo essa introdução E já encerrando Minha colocação Qual que é a expectativa De articulação Da Frente Brasil Popular Com a outra frente Que está sendo Entre aspas Outra frente Tem muita convergência E deve ter alguns pontos De divergência Mas qual que é a expectativa De confluência Da frente Povo Sem Medo Convocada Pela MTST Pela UNE Pela CUT Pela CTB Por outros movimentos sociais Que já vou perder aqui Não vou conseguir citar todos Com a frente Brasil Popular Qual que é a expectativa De confluência tática E estratégica Entre essas duas frentes Bom Eu vou emitir rapidamente Uma opinião sobre Os pontos que foram levantados Eu acho que Existem vários movimentos Frentistas Todos tem que ser Estimulados E isso vai A partir de 16 Na minha opinião Para um processo De decantação política Quando os partidos Começarem A trabalhar Um programa Em direção A 18 Essas frentes Elas tem Várias delas São relações Entre os movimentos sociais Que tem que transcender Para os partidos Num determinado momento E aí é o momento Da política Da construção programática E assim por diante Então Essa confluência É uma confluência necessária Eu quando falo Numa frente esquerda Eu falo na verdade Numa frente hegemonizada Pelos partidos E dirigentes políticos De esquerda E que tem Uma conotação ampla Que vá até Ao centro Que é oposição Ao neoliberalismo Que esteja Hegemonizado Por um programa Acordado por esse setor E que não fique Dependente De uma hegemonia Centrista Conservadora E já De centro-direita Como é Hegemonia Na minha opinião PBDBista Hoje Nacionalmente É difícil mudar A política econômica Porque Medidas como essas Que são colocadas Elas criam Uma base social própria Que se escora No rentismo financeiro Com todas as Ramificações Que isso determina Eu estou falando Da política monetária Tem muitas coisas Que a presidente Está fazendo Que são coisas positivas Taxação De capitais E assim por diante Eu estou falando No rentismo Na política monetária A chave da questão É a política monetária E essa Eu acho que difícil Vai mudar A não ser que haja Uma reação política Muito forte Da sociedade E que curve O governo A essa decisão Eu acho que até A presidenta Gostaria de fazê-lo Mas ela não tem Força política E nem anteparo social Para garantir A sua efetividade Acho que o Ciro E a Marina São duas pessoas Que tem que ser Cortejadas Cortejadas O bom sentido Que se expressa Isso Tem que ser Trazidas Para um diálogo Com a esquerda O Ciro Dá demonstrações De que vai fazer isso A Marina Está numa transição Para uma posição Ainda indeterminada Então eu acho Que tem que procurar A esquerda Dialogar Com esses setores Para que sejam Para que venham Compor um programa De transformação Do país Que possa ter Sustentabilidade política Depois Com essas forças Todas No mínimo Isso aí deve ter feito Em uma eleição Um segundo turno É esse tipo De movimentação Que a gente faz Que eu acho Que é correto Que a gente faça Eu acho Que a estratégia Da Frente Brasil Popular Eu sou entusiasta Um defensor E um indutor Da Frente Brasil Popular É uma das frentes Que estão se organizando Aí Que tem um vigor Enorme Porque pega Os movimentos sociais Movimento estudantil Academia E particularmente As organizações De trabalhadores Do campo e da cidade A estratégia dele Me parece ramificar Isso Em todo o país E em algum momento Incisir sobre os partidos Na conformação De um programa Essa reunião Que teve hoje Aqui Na Frente Brasil Popular É um exemplo Esse programa Vai ter que ser lido Estudado Discutido Pelos partidos de esquerda Para que possam Para que possam Depois apresentar A sociedade E trazer esses movimentos Para uma definição Política De poder De governo Em última análise A questão Da Da dívida Como enfrentar A questão da dívida Intervindo na economia O governo Intervindo na economia Todos os governos Intervêm na economia Através da taxa De juros Se é a intervenção Mais brutal E mais pesada Que os liberais Fazem na economia Só que eles Arbitram a taxa De juros De acordo Com a sua Com a sua Visão rentista Então intervindo Na economia Com a política Monetária Aportando infraestrutura Para um programa De desenvolvimento Direcionado pelo Estado Para integrar Economicamente o país E gerar uma dinâmica De crescimento Sustentável E com as encomendas Que o Estado Faz ao setor Ao setor privado Encomendas O governo Faz ao setor público E ao setor privado Aí você pode Pensar Em gradativamente Retirar o país Da escravidão Da dívida Agora isso é uma luta Sobretudo De grandes enunciados Políticos De formação Da nação De estruturação Da nação E de soberania E isso precisa Muita força política Muita articulação social E muita capacidade Também De disputa Então Como vocês veem Não tem receita Para nenhuma Dessas questões Mas todas elas São pertinentes E tem um rumo Que tem que ser dado Desde agora Na minha opinião Quem quiser Se inscrever Para a segunda rodada Acho que vamos ficar Na segunda rodada Vamos ver Eu já vou anotando aqui Tá bom? O colega Da Da fazenda Falava Falava Do debate Da dívida Pública E E a dívida Pública Acho que Itácio Genro Já Já Caracterizou bem Hoje O principal Melhorador da dívida É a política Da alta de juros A cada 0,5% Que se aumenta Da taxa Selic Impacta Quase 9 9 bi Na dívida Pública Quer dizer Ela Hoje O caminho Do enfrentamento Dela Está muito Concentrado Na alteração Da política Monetária De cara É claro Que tem outras Variantes Que determinam Isso Mas Esse é o carro Chefe Desse aumento Que nós Temos vivenciado Porque A cada 0,5% Você impacta 9% Por si só Você já vê Que ela Tem um Impacto Gigantesco A política Monetária Na Dívida Pública Do país Em que Pese a existirem Nações Capitalistas Os Estados Unidos O Japão Esses Têm A dívida Pública Muito Maior Do que O PIB 3 O Japão Deve ser 4 vezes Mais Do que O PIB Porque Tem alguns Indicadores Que eles São Eles São Importantes Que a gente Tenha Uma Situação Equilibrada Mas Você Por exemplo Esse tripé Macroeconômico Que virou Uma mantra A partir Do consenso De Washington Da Margarete Tati O que Que eles Dizem Tem que Ter meta Inflacionária Câmbio Flutuante Superávit Primário Só 4 países No mundo Têm Superávit Primário Só os Estados Unidos Passaram Cinco Anos Seguidos Com Superávit Primário Negativo Na casa De trilhão Com Agência De Com Essas Agências Privadas Esses Organismos De Hating Tudo Dando Notas Negativas Estados Unidos Ficou Na casa De trilhão O que Remete Muito Ao papel Do Estado O Estado De Como Você Na Medida Em que Tem Uma Maior Autonomia De Uma Economia Que Não Seja Tão Dependente De Setores Com Mais Valor Agregado De Setores Mais Dinâmicos E Não Da Dependência Econômica Que A gente Tem É Que Determina O Vigor Do Estado O Vigor Do Estado Está Relacionado A Economia Real Não É Que A Gente Tenha Mas De Qualquer Forma Se Você Ao Mesmo Tempo Que Você Enfrenta Uma Política Nefasta Que É A Política Monetária Da Alta De Juros Não Só Porque Ele Aumenta Dívida Pública Mas Principalmente Porque Ele Dificulta A Drenagem De Capital De Investimento Para Aquecer O Crescimento Para Retomar O Setor Produtivo Essa Para Minha Principal Perversidade Da Política Monetária Que Ela Drenou Recurso Para O Capital Financeiro Não Para O Setor Produtivo Porque Desde Que Desde Que Eu Me Entendo De Gente Que A Gente Aprende Que As Riquezas Concretas É Que São A Verdadeira Economia Por Isso Que Teve O Escambo Quando Surgiu Dinheiro Era O Escambo Era Para Trocar Riquezas Antes Era Riqueza Por Riqueza E O Lasto Era O Sal Depois Passou O O O O E Etc Mas Essa Esse Aspecto De Concentrar O Esforço De Uma Política De Estado Para As Riquezas Concretas É Que É Na Minha Opinião Um Grande Desafio De Qualquer Nação E No Caso Você Diminuir A taxa De Juros Você Está Fazendo As Duas Coisas Diminuindo A Dívida Pública E Ajudando O Brasil A A Tomar Um Rumo Econômico Como Da Drenagem Dos Investimentos Para O Capital Para O Setor Produtivo A Nossa Colega Educadora Falando Aqui Desse Debate Ideológico Só Corroboro Com Ela De Fato Nós Subestimamos Abandonamos O Debate De Ideias E É Isso Que Eu Também Corroboro E Falei Aqui No Início Acho Que Se O Erro Estratégico Da Gente Foi Esse Foi Não Disputar Ideia Foi Não Criar As Ferramentas Para Politizar O Povo Brasileiro Um Terceiro Aspecto Que Foi Levantado Esse Papel De Ciro De Marina De fato Esses São Atores E No Caso Atriz Da Política Atriz Não É No Sentido Pajorativo Não Estou Falando No Sentido Positivo Mesmo Que São Importantes O Ciro Foi Solidário Com Lula E Com Esse Projeto Político No Auge Do Primeiro Auge Das Denúncias De Corrupção Em 2005 Ele Foi Muito Solidário Com Lula Naquele Determinado Momento É Um Homem De Opiniões Um Homem Que Conhece Desafios Nacionais Jogou Muito Papel No País Antes Mesmo Do Governo Lula E Eu Acho Que Hoje Tem Uma Posição Boa No Fundamental No Fundamental Ele É Contra O Impeachment Ele É Contra O Golpe Ele Defende A Democracia Mas É Óbvio Que Ele Faz Um movimento Junto Ao PDT Para Se Construir Alternativo O É Legítimo O Que É Legítimo Assim Como Marina Que Já Vem Tentando Percou Esse Caminho Há Muito Tempo Como Candidata Presidente Pelo PV Depois Tentou Formar Rede Foi Vice De Eduardo Com a morte De Eduardo Ela Virou Candidata Presidente Da República E Também Tem Tido Uma posição Firme Contra O impeachment Eu Acho Que Nessa altura Do Campeonato O Que Importa Para nós É A Defesa Da Democracia Para A gente Poder Mais Na Frente Criar Outras Por Mais Que Eu Não Quero Aqui Fazer Nenhum Juízo De Valor Dos Defeitos Que Possam Se Ter Não Vou Entrar Nessa Seara Eu Vou Entrar Só Na Seara Da Posição Política Não Vou De Forma Nenhuma Fazer Nenhum Das Críticas Ou Das Diferenças Que Eu Possa Ter Com As Concepções De Marina Concepções De Sírio Que Nós Temos Muitas Divergências Mas Não Vou Entrar Nessa Seara Agora Vou Só Valorizar Que É legítimo É Luta Política Eles Apresentam Como Alternativa E Hoje Tem Posições Boas Que É Importante Que Eles Permaneçam Nessa Posição Porque Eles Também Podem Alterar A Gente É Que Tem Que Fazer A Luta Política E Cercar Cercar No Sentido De Ajudar Que Eles Ajudem Nessa Resistência Que Nós Estamos Travando Contra Contra Essa Situação Golpista E Quanto O Debate Dessa Questão Das Taxações Sim Dos Que Mesmo Que A Gente Tenha Diferenças E Faça Crítica Ao Governo No Conteúdo Nós A Grande Luta Da Gente É É Fazer Valer Que Essa Que Essa Experiência Que Foi Eleita Pelo Povo Ela Consiga Resistir Para A gente Poder Fazer O Debate No Campo Nosso Fazer A Disputa No Nosso Campo Porque Do Contrário É Retrocesso Como Já Falei Aqui Antes Então Qualquer Que Seja Um Movimento Social Que Se Posicionar Acho Que Nós Temos Que Sair Do Isolamento Sair Do Isolamento É Qualquer Que Seja Manifestação A Esquerda Nós Temos Que Estar Juntos Numa Perspectiva De De Ampliar Nossa Frente E Como Também Já Falou Taço São Várias Frentes Qualquer Que Seja Ela Na minha Opinião Nós Temos Que Ajudar A Reforçar E Pra Juntar Forças Pra Travar O Bom Debate E a Boa Resistência Só Avisar Que Tem Mais Três Pessoas Inscritas Então O Roberto Amaral Fala Agora E A gente Faz Uma Última Rodada E Vou Fazer Um Minuto De Merchan Porque Nesse Debate De Ideias Uma Das Poucas Conquistas Que Nós Obtivemos No Último Período Foi A Provação Do Marco Civil Da Internet E Está Tramitando Na Câmara Dos Deputados O PL 215 Barra 2015 Que Na Verdade Permite A Retirada De Conteúdos Da Internet Sem Ordem Judicial Então Qualquer Coisa Que Você Por Exemplo Na Eleição Do Ano Que Vem Quiser Fazer Um Debate Criticar Um Deputado Ou Um Candidato Fazer O Pedido Para O Provedor De Conteúdo E Ele Pode Retirar Aquele Conteúdo Da Internet Sem Qualquer Notificação Judicial E Para Tantas Outras Possibilidades Que Isso Pode Trazer Como Por Exemplo A Questão Dos Direitos Autorais Qualquer Um Alega Direito Autoral E Obriga A Um Blogueiro Ou No Facebook A Retirar O Conteúdo Isso Acho Que É Uma Afronta Isso Pode Ser Um Verdadeiro Perigo A Nossa Liberdade De Expressão Então Queria Também Chamar Todos Aí Está Rolando Na Internet Um Movimento Que É Hashtag PL Espião Para A gente Se Mobilizar Amanhã Esse Tema Deverá Estar Em Discussão Na Câmara Dos Deputados Era Importante Que Todo Mundo Ajudasse Tweetando Colocando No Facebook Porque A semana Passada Nós Tivemos Uma Vitória Porque Conseguimos Impedir A Votação Disso Graças A Mobilização Feita Pela Sociedade Civil Então PL Espião Não Obrigada Bom A esta altura As dúvidas Foram Muito Bem Esclarecidas No entanto Eu devo Também Responder Primeiro Diria o Seguinte Não Me Comove Não Me Atrai Nenhuma Discussão Sobre Dívida Pública Sobre Reajuste Fiscal Nada Disso Isso É Armadilha Da Classe Dominante Isso É Armadilha Dos Banqueiros Isso Armadilha Antiga Do FMI Isso Armadilha Dos Economistas E Financistas Da Fundação Getúlio Vargas Isso É tão Grave Que você Vê Como Permeia Mesmo O Nosso Público Por que Nós Estamos Preocupados Com Isso Isso É Invenção Como Uma Invenção O Tal Do Tripé Macroeconômico A Nossa Discussão É Reforma Tributária Progressiva A Nossa Discussão É Reforma Agrária A Nossa Discussão É Reforma Da Estrutura Do Estado É Reforma Política Nós Nós Temos Concentrar Nisto Por que Porque As Reformas Possíveis Não As Possíveis As Reformas Necessárias Por Exemplo Taxar As Grandes Fortunas Se Nós Taxássemos 0,5% Das Fortunas Superiores A 50 Milhões A 50 Bilhões Nós Tiríamos Um Faturamento Anual De 90 Bilhões Não Precisava De Reajuste Agora Tem um Problema Que é O crucial Na Política Que Permeia Tudo Que Está Se Discutido Aqui As Observações Da Luciana E As Do Tasso Há uma Coisa Na Política Que Não Se Afasta Com Relação De Forças Nós Temos Com Relação De Forças Para Fazer Alguma Coisa Nós Tínhamos Ou Tínhamos O Direito De Supor Que Tínhamos No Governo Lula Mas Ele Antes De Ser Eleito E Talvez Até Para Poder Ser Eleito Teve Que Soltar A Carta A As Brasileiras A Luciana Lembrou E Nós Por Força Disso Daquilo De Muita Sabedoria Ou Fragilidade Pessoal Não Enfrentávamos Nenhum Problemas Cruciais E Eu Aqui Eu Quero Pontuar Uma Observação Da Luciana Nós estamos Vivendo Hoje Que é o Mais Gravo Dos Problemas Que Estamos Vivendo Hoje A Ascensão Do Movimento Da Ação E Do Pensamento De Direita Graças Ao Fato De Não Termos Tido Coragem De Enfrentar A Luta Ideológica Quando Éramos Governo Ao Contrário O Presidente Ao Qual Servi Com Muita Honra E Sei Que O Tarso Feio De Igual Motos Tinha Preocupação Antidática Antipadagógica De dizer Que não Era de Esquerda Quando Era Importante Para Luta Com As Massas Dizer Que Aquele Presidente Que Estava Acertando Era de Esquerda Nós Fugimos A Esse Debate E Estamos Pagando Agora Esse Preço Quando Nós Fizemos As Intervenções Corretíssimas No Campo Social Minha Casa Minha Vida Luz No Escuridão E Etc Etc Nós Não Politizamos Ao Contrário Do Que 50 Anos Atrás Vargas Havia Feito Com A Legislação Trabalhista A Questão É Política E De Correlação De Força Dois A Questão Do Miro Do Ciro E Da Marinho Como Disse O Tarso E Eu Repito O que Ele Diz Devemos Abrir Os Braços Para Os Dois Como Já Abrimos Aqui Em São Paulo Num Seminário Organizado Pela Enidro Aitã E Outros Que Estão Lá Atrás Foi a Primeira Iniciativa Que Está Aberto Para O Lembo Está Aberto Para Marcelo Avené Está Aberto Para O Pensamento De Centro Para Os Liberais Que Quiserem vir Defender As Nossas Ideias Eu Acho Que O Luciro Tem Uma Grande Contribuição A Dar Porque Ele Vai Fortalecer O Debate O Inter Interbate Que A Classe Dominante Através Dos Meios De Comunicação De Março Está Interditando No País Ele Tem Contribuição Para Dar Tem Informação Sabe Trabalhar Com Informação E É Corajoso Abro Todos Meus Braços Para Marinha Mas Não Digo Mesmo Abro Espero Que Mas Ainda Não Sei Direito O Que Ela Pensa Sobre O País E As Suas Alternativas A Frente A Frente Brasil Popular A Frente É O Process A Frente Está Se Fazendo Ao Mesmo Tempo Em Que Está Nascendo A Frente Por Ser Frente É Necessariamente Teterodoxa E Por Ser Democrática E Popular Ela Evita Hegemonia E Trabalha Com Consenso Portanto É Um Bicho Difícil De Administrar Mas Nós Estamos Apostando Neste Processo Na Minha Cabeça Ela Estratégica 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 Quer dizer Que Estou Olhando Lá Na Frente E Do que Eu Olho Mais A Frente Eu Preciso De Um Farol Esse Farol É A Visão Que A História Me Fornece Mas Eu Tenho Que Olhar Para O Contingente Que É Hoje O Contingente Hoje O Tático É A Defesa Do Regime Do Governo Da Presidente Dilma Eu Preciso De Uma Correlação De Forças Não Adianta Não Adianta Eu Ter Como Adversário O Programa Do Reajuste Se Eu Não Tiver Condições De Fortalecer O Governo Para Que O Governo Enfrente Esse Reajuste Eu Posso Substituí-lo Eu Tenho Que Mudar A Correlação De Forças Não Penso Não Penso Numa Da Frente Brasil Popular Participando Do Processo Eleitoral Este É O Papel Dos Partidos A Frente Congrega Partidos Mas Não Substitui Os Partidos Ela Ajuda Os Partidos A Sua Recuperação Ajuda No Diálogo Com A Sociedade Mas Não O Substituí Eu Não Sei O Que Será A Frente Ao Fim Desse Processo Eu Não Sei O Que Será A Frente Depois De 16 Depois De 18 Eu Sei Que Ela Terá Que Estar Porque Ela É Um Processo Se Adaptando Permanentemente Ao Fato Histórico Ela Não Vai Fazer O Fato Histórico Ela Vai Responder Ao Fato Histórico É Isso Bom Companheiros Então Vamos aqui Para a Nossa Rodada Final Max Altman O Roberto Amaral Falou da Contra-ofensiva Global Na Nossa Área Na América Latina Não Só No Brasil Nos Demais Países Eu Convido A Fazer Uma Comparação Com O Que Está Ocorrendo Na Argentina Por Exemplo Como Que Está Ocorrendo Na Argentina Alguns Poucos Meses Atrás A Cristina Kirchner Era dada Como Derrocada Do Governo Por Ocasião Do Episódio Do Procurador Nisman E Alguns Meses Depois O Candidato Dela Candidato Do Partido Da Frente Para Vitória Daniel Daniel Scioli Que Não É O Candidato Inpector Dela O Candidato Que Ela Gostaria Que Fosse Está As Vésperas De Conquistar A Eleição Presidencial Que Vai Se Dar Dentro De Três Semanas No Dia 25 De Outubro E No Primeiro Turno Eu Gostaria Que Fizesse Essa Comparação Que É O Nosso Vizinho O Processo É Diferente Mas Tem Alguns Aspectos Parecidos Por que Que Ocorreu Esse Fenômeno Lá Em Tão Curto Espaço De Tempo E Qual É A Dificuldade Que Nós Temos De Percorrer Um Caminho Similar Bom Maria Alice Eu Queria Entender Um Pouquinho Melhor Queria Entender Um Pouquinho Melhor Essa Agenda De Curto Prazo Da Frente Como É Que A Gente Pensa Essa Coisa Da Defesa Do Governo Como Questão Principal Sendo Que Há Uma Divergência No Campo Progressista De Esquerda De Que O Rumo Que Está Tomando A Economia Hoje E Esse Ajuste Ele Leva A Um Desemprego E Portanto A Uma Perda De Governabilidade Social Muito Grande E Ao Mesmo Tempo Nós Estamos Num Calor Dos Acontecimentos De Uma Grande Investida Para Retomar O Processo De Impeachment E Tudo Mais Eu Queria Entender Porque Para mim Tem Não Sei Bem Como Lidar Com Isso Nós Temos Que Defender Mas Nós Também Temos O Resultado De Determinadas Situações Que A Correlação De Força Desfavorável Faz Com Que O Governo Tenha Que Engolir Ou Assumir E Como A Gente Enfrenta Isso Agora Se É Que A Então Eu Queria Aproveitar Esse Debate Para Fazer Uma Crítica Fraterna Ao Meu Partido PT Por Não Ter Organizado De Forma Mais Efetiva A Manifestação De Sábado Então Isso É Uma Crítica Fraterna Que Eu Quero Todo Mundo Saiba Já Fiz Pelos Meios Oficiais Estou Fazendo Agora De Público Aquela Manifestação Poderia Ser Bem Maior Se Não Hivesse Um Certo Derrotismo De Certos Membros Da Direção Mas Eu Queria Hoje Fazer Uma Pergunta Que Eu Acho Que É Mais Importante É Mais Importante Porque Eu Imagino Que Sem A Dilma Nós Não Possamos Nem Fazer Esse Discurso Que A gente Tá Fazendo Hoje Aqui Então O Fundamental Hoje É Garantir O Mandato Da Dilma A Dilma Tá Tão Presa Como Tava No Tiradente Em 71 E Nós Precisamos Ter O Sentido Da Urgência Então Eu Faria Pergunta A Todos Que Estão Aqui Na Mesa Qual É A Tática Que Possa Agilizar O Movimento Contra Impeachment Inclusive Deixando Para Depois A Discussão Da Política Econômica E Do Futuro Oi Boa Noite Meu nome Aldo Eu Queria Fazer Uma Pergunta Para A Companhia Amaral Também Para As Pessoas Que Estão Aqui Em Relação A Parte Táctica Da Que Do Frente É O Próximo Ano É Um Ano Eleitoral É Aquela Reforma Que Se Vem Não Saludamos O Fato Que Os Privados Não Possam Financiar As Campanhas Mas Também Reduz O Tempo Da Campanha Então Qual Seria A Parte Táctica Daquele Frente Popular Em Relacionar A Próxima Campanha Obrigado Com As Circunstâncias Que Ela Tem De Reduzir O Tempo Na verdade Só Vou Aproveitar A Oportunidade Para Falar o Seguinte Muito Já Teve Gente Que Reclamou Do Ar Condicionado Justíssimo Nós compramos Um Não está servindo Para porra Nenhuma Ganhamos Um Exatamente Então Então Eu queria Fazer Um Apelo A Vocês Eu Só Estou Aproveitando A oportunidade Pode Ser Tá Pode Ser Amaral Luciano Que É o Seguinte Nós As Formas De Sustentação Do Barão Tararé Além De Venda De Livros Eventos Uma Das Formas Principais É Negócio Chamado Amigos do Barão São Pessoas Que Contribuem Mensalmente Ou Semestralmente Ou Anualmente Com Barão Do Barão Talvez No Próximo Já Seja Um Auditório Maior Com Mais Acondicionado É Isso É Só Uma Propaganda Obrigado Eu Quero Tiver A Satisfação De Ler Alguma Coisa Aqui Sobre A Falência Do Presidencialismo Gostaria Que o senhor Abordasse O Brasil Vive Um Parlamentarismo De Fato Imposto Como Golpe Do Estado Branco E Ainda O Regime Representativo Brasileiro Faliu O Presidencialismo De Coalizão Está Esgotado E As Instituições Da República Não Estão A Altura Dos Desafios Do País De Hoje Mais Próximo Daquele Das Marchas De 2013 Denunciadoras Da Orfandade Política Partidária Da Cidadania Eu Pergunto Caríssimo Roberto Amaral É Possível Instalar O Parlamentarismo Na Gestão Dilma Seria Possível Isto Bom Como eu fiz Uma Pergunta Pela Internet Me Chegou Outra Preciso Fazer Senão Depois Da Briga É Sobre Essa Questão Da Democratização Dos Meios De Comunicação A Pergunta É Por Que Tanta Relutância Em Enfrentar Essa Pauta Vem De Um Companheiro De Brasília O Fred Por Que Que O Governo Não Investiu Mais Na TV Brasil E Por Que Essa Sinalização De Aproximação Com Facebook E Outras Corporações De Mídia Internacional Eu Vou Passar Aqui Então Primeiro Para O autor Do Livro Queria Agradecer Mais Uma Vez Comprem O livro Serpente Sem Casca Está Venda Aí Na Entrada Procurar A Daniele E Ajudem A Divulgar Obrigada Roberto Dessa Vez Uma Saraivada De Perguntas Não Sei se Eu Notei Todas Eu Eu Começar Pela Que É A Mais Fácil E A Mais Difícil Ao Mesmo Tempo Que A Questão Da Argentina É fácil Do ponto de vista Objetivo Mas É Difícil Para Militante Como Eu Porque Eu Sou Muito Criticado Porque Dizem Que Eu Critico Muito Que Eu Faço Muita Crítica Eu Sou Muito Ácido Com Os Meus Companheiros Essa Ressalva Vale Para Tudo Que Eu Vou Dizer Daqui Em Diante Companheiro A Primeira Coisa Há Vários Diferenciais Entre Nós Outros E Os Argentinos Primeiro Deles É Que O Peronismo Tem Base Social Muito Mais Sólida Muito Mais Longa Muito Mais Profunda Muito Mais Histórica Do Que As Bases Da Nossa Esquerda Principalmente As Bases Do PT São Bases Que Não Se Abalaram No Superficial É Uma História Diferente Tem que estudar Com muita Calma Por outro lado O Peronismo É Uma Esfinge Peronismo É Uma Miscelânea Peronismo Vai Da Extrema Direita Vai Da Esquerda Ao Terrorismo De Direita Portanto Ele não tem Nada comparável Com o Peronismo Ele não tem Nada a ver Com o Varquismo Agora O Tasso Entende Da Argentina Mais do Que Eu Até Pela Vizinhança Mas Há Um Fato Objetivo O Governo Tem Condições De Mobilizar A Base Social E Ir Para Rua E O Governo Da Senhora Cris Cris Teve Medo De Ir Para Rua Toda Vez Que A Direita Fazia Um Panel Ela Ia Para Rua E Fazia Outro Botava Trezentas Pessoas Na Rua Ela Botava Três Mil Essa Diferença Isso Talvez Seja A Diferença Não É Tudo Ah Está Aqui Eu Ia Tentar Usar Isso Na Resposta Do 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 Companheiro Que Está Com De Longe Sem Por Favor Eu Quero Bem Danado O Lula Gosto Lula Sonolista Servia Ao Governo Lula Serviria De Novo Mas Sem Ter A Seu Favor A Correlação De Forças Que Lula Teve No Primeiro E Teve Principal A Seu Favor Principalmente No Segundo Mandato Saindo Com 83% Por Aí De Aprovação Como Como Você Lembrou Todo Pelo Menos Aqui No Brasil Todo Mundo Dizendo Que Ela Ia Cair Queria Ser Deposta Ela Em Queda De Popularidade Ela Enfrentou Os Meios De Comunicação Ela Enfrentou O Carinho E Nós Aqui Enchemos As Burras Da Veja E Do Globo Tivemos Inclusive No Início Do Governo Dilma Uma Secretária De Comunicação Que Alterou Toda Política Do Franco Martins Para Adotar O Critério Do IVC Isso Não Houve Lá Política É Feita Também De Enfrentamento Eu Não Quero Mais Tocar Nesse Assunto Que É O Problema Da Ilusão De Classe A Classe Dominante Não Tem Ilusão O Capital Sabe Que É O Capital E Sabe Que É O Seu Adversário Nós É Que Nos Iludimos É Mais Fácil Um Proletário Ter Ilusão De Classe Do Que Empresário Eu Nunca Vi Eu Nunca Vi Uma Federação Uma Frente De Empresários Ter Posição Antiempresarial Como A Do Paulinho A Força Sindical Tem Com Seus Interesses Essa Questão Nós Nos Iludimos Porque Nós Nos Iludimos Estou Respondendo Agora Mais Diretamente O Companheiro Não Enfrentávamos O poder Dos meios De comunicação De massa E hoje Ele é Infrentável O Atual Governo Não pode Fazer Nada Não tem o que Fazer Nada O que ele pode Talvez Fazer É Não Continuar Regando Mesmo Assim Não vai Investir Na televisão Pública Na comunicação Pública Para não Assustar O Adversário Outra Pergunta Bom Tem a Pergunta Tem uma Pergunta Com relação Da tática Que eu Respondo Relembrando A intervenção Do Aitam A questão Fundamental Nossa Da frente Do governo Dilma Da frente Do Brasil Popular É Entender A diferença Entre tática E estratégia No debate Do qual Participei Do sábado Setores De facções Esquerdistas Do PT Diziam Que era impossível A defesa Do governo Dilma Enquanto Ele Governo Não Mudasse A sua Política Econômica A minha Posição É exatamente A contrária Enquanto Nós Não defendemos O governo Dilma Será Impossível Influir No modelo Econômico A questão Da frente A questão Da frente E Das eleições Não penso Eu pensei Que havia Deixado Isso claro Não estou Dizendo Que essa É a posição Nem majoritária Nem unânime Na frente Porque a frente Não tem Posição Unânime Tem Uma posição Que está Predominando Agora Não Vincular O processo De frente Em construção Já Com o processo Eleitoral De 2016 Preservá-la Para que ela Possa Manter A unidade Das forças Populares Para o desafio Maior Um Defender O mandato Da presidente Dois Enfrentar A ascensão Da direita Isto Fica Mais claro Fica Mais claro Eu tenho Uma convicção Muito pessoal Que Há uma crise A questão Do presidencialismo Desculpe Estava passando No Brasil O parlamentarismo É regime Político É instrumento De golpe Sempre foi utilizado Para dar golpe Foi assim Por exemplo Em 61 Não puderam Impedir A posse De jano Tiram Os poderes A minha Crítica É ao Presidencialismo De coalizão Que também Já foi Muito bem Criticado Aqui Pelo Taço Nós temos Um problema Não resolvido É quase Um paradoxo Nós todos Defendemos O pluralismo Partidário Nós defendemos Por razões Políticas Por razões Ideológicas Nenhum Homem de esquerda Pode ser Contra o pluralismo Partidário Mas Eu ainda sou do tempo Que os senhores usam O termo geral Os homens As mulheres Homossexuais Os índios Os negros As crianças Os meninos Os velhos Os jovens Nós todos Nós todos Somos A favor Do pluralismo Partidário Mas É impossível A governança Quando nós temos Hoje 32 partidos 34 Com presença Do congresso O que é que nós temos Hoje O que é que ocorreu Que eu quero Colocar Com mais simplicidade Nós Já avançamos Com a política De dois turnos Elegemos Do segundo turno Presidente da república E lidamos Maioria Mas lidamos Ao mesmo tempo Minoria No congresso E nós temos Um sistema No qual É impossível O presidente Governar Seja ele Quem for Sem congresso Então se ele é Um político De esquerda Ele chega No congresso Minoritário E tem que negociar A sua base Vai negociar com quem? Com ele mesmo Não pode Tem que negociar Com o centro Com a direita Isso torna O governo Qualquer que seja Ele esquizofrênico A traição Ao programa É inevitável A traição A campanha É inevitável Então este É o desafio Em paz Ao qual Eu me referia Aí A segunda questão A qual Esse turno Se refere É o golpe Me desculpe Aqui Uma pequena Digração Como é a última Intervenção minha Vocês Me desculpem Eu venho Dizendo Há muito tempo Que a discussão Se vai haver golpe Ou não É secundária Porque já houve O golpe O golpe Não é mais O golpe Não é mais Como era antigamente Descer os tanques A ingovernabilidade O aprisionamento Como dizia Oitam A presidente Mais presa Agora do que Quando estávamos Do Carandiru É um fato É um fato Objetivo Nós temos Um congresso Uma câmara Principalmente Uma câmara Que está Decidindo A pauta O governo Aponta O reajuste Não discuta O mérito E a câmara Faz outro A câmara Decide Permanentemente A pauta Da política E a pauta Do governo O que leva A ingovernabilidade Esse Esse estado Tem um livro Do Do Mitterrand Que agora me ocorreu Golpe de estado Permanente Nós estamos vivendo Um golpe de estado Permanente A espada De Dâmocos Permanentemente Pinturada Na cabeça Da Dilma Dizendo Ou você faz isso Ou ela cai Ela faz isso A espada vai Isto é impossível De manter Isto é E nós não temos Saída Dentro do Presidencialismo No parlamentarismo Tem uma série De saídas Que não resolve nada A crise A Itália está 20 anos em crise A Grécia está em crise Com o seu parlamentarismo A Espanha está em crise Com o seu parlamentarismo E a Itália está em crise Com o parlamentarismo O problema É o nosso Presidencialismo De coalizão A última pergunta Eu estava respondendo Não Não Até porque Se a Clause Petra Da Constituição Brasileira É o Presidencialismo Além de ele Haverem sido Consagrado Na Constituição Ele foi Reconsagrado Num plebiscito Convocado Dos termos Da Constituição Falar agora Em parlamentarismo É golpe barato Meus amigos Eu devo ter faltado Alguma pergunta Eu queria Agradecer A presença De todos Quero agradecer O debate Quero agradecer Os que estão nos ouvidos Acompanhando Até agora Quero agradecer A Almeida A todos os companheiros Do Barão De Itadaré A gentileza Da Luciana E do Tarso Vire até aqui E fazer votos Para que nós três Tenhamos dado Alguma contribuição Para a luta Pela democracia Pela liberdade E Fundamentalmente Pela nossa luta comum Pelo socialismo Aplausos Então Passar aqui A palavra Para a Luciana O Tarso Que já está Contemplado Aqui Com as considerações Do Roberto Amaral Queria então Agradecer Tarso Obrigada Pela presença Luciana Aplausos Também Embora esteja satisfeita Já com o desfecho Do nosso Roberto Amaral Que é Que lança o livro hoje É Eu só quero Algumas coisas Que É que não foram Ainda comentadas Essa Esse debate Da comunicação Quer dizer Foram comentados aqui Mas não na resposta Esse debate Da comunicação Acho que No decorrer Daqui do debate Vários de nós Explicitamos Do quanto isso É estratégico E quanto isso Dialoga Com o principal Debate Da politização E da elevação Do nível de consciência Política Do nosso povo Só haverá Transformações Estruturantes Num país E profundas Se a gente Elevar o nível De consciência Cultural e política Do povo brasileiro Esse é um desafio Estratégico E permanente Infelizmente Isso não foi Minimamente enfrentado Isso explica Esse fenômeno Da Argentina Que teve A reforma Dos meios Como o Tasso Lembrou aqui Junto com Amaral Essa Essa questão Que a Alice Falou aqui Dessa contradição Entre a gente Fazer Criticar O rumo Da política Econômica E os E a defesa Do governo Acho que Amaral Respondeu bem Não haverá mudança De rumo Da política Se esse governo Cair Porque a crise Ela é mais Política Do que Econômica Enquanto você Não tiver Nós vivemos Uma crise De confiança E a necessidade De fortalecer O governo Para que ele Frente E é óbvio Que uma coisa Alimenta a outra Se você Não tiver Se você Não tiver A crise Econômica Alimenta a crise Política E vice-versa Ela terá Que ter Nós teremos Que ter Alguma sinalização Para o futuro Pós-ajuste Esse discurso De corte Corte Ajuste Ajuste fiscal E corte Sinceramente Companheiros Companheiras Isso aí Nós não vamos Sair do canto O discurso Tem que ser Pós-ajuste Qual é a esperança Qual é a perspectiva Porque senão A crise política Também não é superada Então De fato Esse é um paradoxo Que a gente está vivendo Mas que a gente sabe O polo principal O fronte principal O fronte principal É a defesa Da democracia E a defesa Do mandato O É claro Que isso vai Contaminar muito O projeto 2016 Como a situação É de muita Imprevisibilidade E instabilidade Os desfechos Da disputa 2016 Vai ser muito Determinada Por essa luta Política Radicalizada Que está posta Agora E nós temos Que ficar Muito atentos A esse desdobramento Desse conjunto De arrumação Das forças políticas Que agora Com a mini reforma Eleitoral Fica adiado Prazo Para mais Até seis meses Antes das eleições A mudança De partido E nós Vamos ter De fato Muitas É Um cenário Ainda em evolução Que vai se alterar Muito Até a véspera Da eleição Para poder pensar Como vai se dar O projeto E o embate Da disputa eleitoral De 2016 O parlamentarismo O nosso Amaral Respondeu bem Não tenho mais nada A acrescentar E dizer Mais uma vez Parabenizar o Barão Tararé Eu acho que Nós temos que ter Iniciativas dessas Ainda mais num momento Como esse É preciso Agudo Grave É preciso A gente ter essa troca De ideias É preciso multiplicar Por milhões de debates Dessa natureza Espalhados aí Pela Pelo mundo Pelos países afora Porque A nossa O enfrentamento Que nós vamos ter Vai depender muito Dessa disposição De reunir convicções De unificar bandeiras E de ter a certeza Que com a nossa Com a força das ideias Com o debate Nas ruas e nas redes Nós vamos O golpe não passará Beijo pra vocês Boa noite